6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, Polícia Civil prende um homem de 35 anos por desrespeitar a ordem judicial e descumprir uma medida protetiva. O caso aconteceu em Sabinópolis e a vítima é uma idosa de 88 anos e alguns parentes dela. A morte de adolescente é cercada de mistério em Governador Valadares. Três meninas suspeitas foram detidas enquanto passeavam no shopping da cidade. Dois homens foram assassinados em Conselheiro Pena. Uma das vítimas foi encontrada no sofá da sala com perfurações de tiro na cabeça. A outra, baleada e caiu na cozinha. Os dois tinham 24 anos. O motivo da execução ainda é investigada pela Polícia Civil. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.